Eu tô recebendo aqui o arquiteto Felipe Prior. Oi, Prior, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, toda a tropa do Prior, obrigado. Qual é a tropa do Prior? Pô, é todo o meu fandom que até hoje me acompanha, me dá carinho pra caramba. Todo mundo que tá na rua, que me para pra tirar uma foto. Quantos são no seu Instagram hoje, Prior? 5.8, já foi 6.8, só que eu ganhei muito seguidor durante um ano, um ano não, desculpa. Eu ganhei num dia, acho que foi a única pessoa que ganhou um milhão de seguidores no Instagram num dia. Caramba. Talvez esse ano, acho que teve mais uma outra pessoa que também ganhou, acho que o Lucas. E você sabe o motivo? Dentro do meu reality show, as pessoas estavam gostando de mim e acabaram me seguindo. Eu quando entrei tinha 1.200. Nossa, 1.200? 1.200, tudo amigo meu. E tem uns lá que não gostam de mim, mas me seguia. Parente, amigo. Seguia só pra torcer contra, né? É, não, eu tô brincando, mas tinha... Antigamente meu Instagram era muito pessoal. E você saiu de lá com quantos? 6 pontos, alguma coisa. Foi bastante. Nossa, muita coisa. Mudou minha vida, né? Dentro do meu. 1.200 saiu com mais de 6 milhões, mudou a vida. Só pra você responder isso daí, depois quero falar um pouco sobre você lá no jogo também. Você achou que a Carla ali foi mais atriz? Então, não, foi até uma brincadeira que eu fiz enquanto tava passando o vídeo. Não é que eu achei que ela foi atriz. Não, mas é que todo mundo tá comentando isso. Eu não acho que foi atriz, mas eu acho que lá dentro as pessoas choram demais. Meu Deus do céu. Você chorou? Eu não, eu chorei. Você entrou lá pra ganhar, não foi pra chorar? Eu chorei acho que dois dias. Um dia quando eu voltei do paredão com a Bianca, que aí eu chorei de raiva, porque tava todo mundo falando, você vai sair, você vai sair. Então foi um choro de felicidade. E acredito que quando o Babu ficou naquele paredão também, foi de emoção eu e ele, foi do momento. Você mudou lá dentro, o pior? Não, nada, igualzinho, sou eu que igual. O que, te assustou alguma coisa no jogo, não? Não, assustou quando eu entrei, eu nunca tive o convívio com câmera na minha vida. Minha vida sempre foi muito reservada. E por que você quis ir pro BBB? Então, eu acabei, não foi nem... Eu sempre brinquei, vamos supor, eu tava em casa e eu brincava assim com a câmera. Pô, ficava imitando, tipo, fazendo piadinha, brincando com os meus amigos. Eu falei, se eu entrar um dia no Big Brother, ou eu saio na primeira semana, ou eu ganho. Porque eu sou uma pessoa muito alegre nas festas, eu... E verdadeiro. Verdadeiro, exato. Então, quem fez minha inscrição não foi nem eu, foi minha cunhada. Ela escreveu sobre mim. E aí ela fez todo o processo seletivo meu de inscrição no primeiro momento. Eu gravei o vídeo, aí me chamaram pros processos seletivos e eu fui a pessoa que eu era dentro do Big Brother nos processos. Na primeira que você tentou, você já entrou? É, primeira vez. Ah, que legal. Sim. Me perguntaram se assiste Big Brother. Eu falei, não, você... Você, o que você acha do Big Brother? Por que você não assiste? Eu falei, pô, porque nas edições anteriores eu não tava assistindo porque não tinha entretenimento. As pessoas durante a festa ficavam sentadas e eu sou uma pessoa totalmente diferente. Aí a mulher da produção me perguntou, então você acha que a gente fez um trabalho ruim durante a seleção? Eu falei, com certeza, um péssimo trabalho. Aí eu fui tão, acho que... Verdadeiro. Verdadeiro que ela foi. Esse moleque é doido, tipo... Ele me afrontou, tipo, dizendo assim. Eu sou assim, pô. O que eu precisar falar, eu falo na cara da pessoa. E não se arrependeu? Não, não me arrependi. Vamos supor, não é me arrepender. Talvez é o que eu sempre falo em todos os programas que eu vou. Não é se arrepender, eu só digo que, tipo... Eu não tinha noção que você perde tanta privacidade de tanta coisa, entendeu? E hoje, por alguns problemas que estão acontecendo na minha vida, eu não tô conseguindo monetizar isso. E você perder a sua privacidade pra não ganhar dinheiro... Também não vale nada. Não vale nada. Eu preferia continuar com a minha vida de antes. Mas não... Mas ao mesmo tempo eu vejo o meu público, tipo, eu vejo meus fãs, as pessoas que gostam de... Então vamos dar interesse da tua pizzaria, porque quando reabrir, que tá fechada, vai todo mundo na pizzaria dele, já quer ver, vai pessoalmente, pra ganhar dinheiro com pizza, então. Na real, dá pra pedir pelos aplicativos, né? Também. Hoje a gente tá trabalhando só na Zona Norte. Fala aí, onde é a tua pizzaria? Saltzene, fica na Zona Norte de São Paulo, em Santana. Lá tá o Deliver funcionando, lá também tem o salão. E a pizza é boa? Pra caramba, é napolitana, e tem na Vila Olímpia também, de São Paulo, o Deliver também, pelos aplicativos. Tranquilo, a pizza é muito top, é uma pizza napolitana. No restaurante não é só uma pizzaria, a gente tem panino de... A gente tem steak tartar, tem bolinho de costalho com queijo de cabra, tem bolinho de calabresa, temos a coxinha. Ai, para, que fome, já vou fazer um delivery. Eu vou dar um... Tem também, como é que chama? Pizza doce. Tem pizzas doce, tem bastante coisa. É só ligar. Tem pastrami também, não sei se... Ah, isso é legal, lógico. Bolinho de pastrami, é legal. A gente faz aí a culinária. Eu vou pedir licença só um segundo, tá? O que você acha que leva? Ah, com certeza a Juliette já levou, né? Você acha? A não ser se ela só se ela errar muito, fizer alguma... Mas ela tá moldadinha a não errar, ela tá fazendo um jogo coerente, mas acredito que com pouco entretenimento, que pra mim o programa tem que proporcionar isso, mas com certeza eu acho que ela leva. Tem muita... As pessoas da internet, os famosos estão muito apoiando ela. Apoiando, né? Todo mundo apoiando. E isso acaba tendo bastante retorno. Ajuda, né? Bom, ela passou a madrugada vendo coisas, ainda tem vários cards lá pra gastar. Agora ela volta com uma vantagem, né? De saber o pensamento de todo mundo, quem gosta realmente dela e quem não gosta. É, depende. Ela tem que saber usar disso pro jogo, né? Direita. Se ela voltar e entregar todas as informações de bombejada... Também não vai adiantar. É ruim. Você pensava só no jogo, Pior? Ah, bastante. É? Meu negócio lá dentro era... A estratégia era... Era o dia inteiro pensando em jogo, porque não tem o que fazer lá. Eu ficava pensando em jogo, mas meu jogo era aquele, eu já sabia que eu tava no paredão. Eu tentava articular de uma forma com que eu escolhesse... A Bruna Marquezine fez uma campanha contra você, não foi, não? Fez, mas o Neymar fez a favor de mim. Então, quem tava com a vantagem? Pô, quem é mais conhecido, acho que é o Neymar, do que é a Bruna Marquezine. Com certeza. Ajudou? Pô, bastante. Todos os jogadores estavam, a maioria, todos torcendo pra mim. Que time você torce? Corinthians. Corinthians. Mas tudo bem, né? A ajuda de um ex-santista vale, né? Não, pô, e é legal isso porque eu consegui movimentar todas as torcidas. Lá dentro eu tinha um grande medo de falar que eu era corintiano, porque eu falei, pô, os palmeirense vão voltar contra mim. Mas não, isso foi legal que... Olha esperto ele. Isso foi legal que o Babu, na época, a gente criava uma dinâmica porque ele era flamenguista e a gente ficava brincando um com o outro. Corinthians e Flamengo. E as minhas falas dentro do programa mostravam muito a competição, né? O esporte envolvido em mim. E isso, os próprios jogadores pegavam minhas falas e eles também usam as falas deles no dia a dia deles. Então, por isso que eles acabaram abraçando muito eu e foi legal unir todas as torcidas em pró do prior, no caso. Não teve rivalidade de torcida, isso foi bem legal. Se eu pedisse pra você fazer uma análise como arquiteto, o que você achou da casa? É um estúdio, né? No caso, é bem legal, é bem legal. Tinha uns caimentos de piso tudo errado lá, que a água não ia pro ralo, ia pontuar. E ao contrário, ainda é uma raiva disso. Eu ficava reparando um monte de coisa. Que nem lá dentro eu não tinha o que fazer. Eu ficava calculando o volume da piscina de água, tipo, contando o número de pastilha. Nossa! É muito doido, você não tem o que fazer, você fica... É pra enlouquecer. Então, mas justamente se você... E você não aproveitou e namorou uma lá, já que não tava fazendo nada? Não, lá dentro é só foco em jogo. É? O Arthur mesmo pode estar se prejudicando muito por estar... Ah, ele disse que ele é meio parecido com você. Ah, não é, é outro estilo de jogo. Eu sou joga e joga, ele é outro estilo. Deixa o dele, do dele. Só tem dois prior, ele e meu irmão. Porque queira ou não queira, eu ontem mesmo fiquei, acho que até duas horas da manhã tinha uns amigos em casa, aí eu coloco direto, a gente pega e fica assistindo. Pô, a gente fica chorando de dar risada, porque eu fazia muita, tipo, palhaçada, tipo, de ir nas festas. Você continua com a amizade com o Babu? Pô, pra caramba, meu amigasso. É que ele mora no Rio, né? E ele tá na correria gravando pra Globo, um monte de coisa. Também a pandemia que interessa. A pandemia, então a gente acaba tendo a amizade, porém, muitas vezes por telefone, entendeu? A gente fala aí, às vezes ele tá vendo um vídeo legal, ele me liga, porra, ó a burrada que você fez. Pô, é muito legal. Querendo que era, foram o negócio que eu posso falar que eu ganhei bastante amigos dentro do Big Brother e alguns também, por restrição, criar restrições, acabam perdendo a minha amizade. Porque não tem porquê, eu queria ser amigo de todo mundo. Eu coloco na minha cabeça que todo mundo fez parte do histórico BBB20, porque foi histórico na emissora, né? Bom, inclusive, você tá lá no Guinness, né? Me contaram pelo maior número de votos, né? Infelizmente porque eu saí, né? Não, não sei o perdão. Mas 1,5 bilhões de votos. É muita gente, né? É muita gente, sim. É o que você falou, você ia acabar perdendo a privacidade. Isso é uma coisa que te chateia? Não, não me chateia, não. Eu acho legal. Pô, eu me divirto, que não tô andando na rua, na porta da minha pizzaria. Eu tô lá na pizzaria, do nada, escuto. Ô, o pior! O dia inteiro, quando eu tô lá. Às vezes, você vê o pessoal para o carro e desce pra tirar uma foto. Pra mim é muito legal isso. Pra mim, isso só mostra, tipo, a educação que os meus pais me deram. Mostra o porquê que eu conquistei tudo isso, entendeu? Eu acho legal. Eu nunca liguei de dar o carinho pros meus fãs. Até porque, como eu falei, eu tinha 1.200 seguidores. Se hoje eu tô com 6 milhões, é porque as pessoas gostam de mim. Então, não tem porquê eu não retribuir isso. Mas é que é engraçado, que nem quem trabalha em televisão. Você esquece, você não fica o tempo todo quando sai daqui pensando Ah, eu trabalho em televisão. Eu, pelo menos, não. Aí, às vezes, eu vejo alguém me olhando e falo O que será que tá me olhando? Me olha assim e fala O que é que tá me olhando? Você esquece, né, mãe? Tá te olhando porque te reconheceu. Aí, de repente, cai a ficha, né? Vou tá me olhando porque, de certo, me reconheceu. É que nem, vamos supor, no aeroporto. Eu tô andando. Aí, uma vez, eu tava com pressa porque eu ia perder o voo. Aí, eu parei e tirei foto correndo. Mas eu joguei limpo. Eu falei, pô, hoje eu tô atrasado. Tipo, desculpa, tira rapidinho. Mas, eu sou o tipo de pessoa que, justamente, às vezes, ficam me olhando assim e eu falo Caramba, eu estranho muito porque pra mim é novo. Mas, é engraçado demais. O problema é quando vem uma pessoa tirar foto. Eu fui no banheiro. Tinha um banheiro do lado, do local. Aí, eu fiquei escutando elas falarem. E eu senti que elas estavam armando pra mim. Eu falei, ah, então vamos jogar e jogar, né? Vamos ver quem vai ser mais malandro. Eu fui mais malandro que elas e... Tá certo. E plefei com a Manu pra ela apertar o botão. Prior, eu queria falar um pouco de você agora. Você continua trabalhando como arquiteto, apesar desse lado empresário, né? Com a pizzaria. E você tá pegando projetos, apesar da pandemia. Eu sei que você também está, agora, priorizando um pouco as suas redes sociais. O que você pensa daqui pra frente, pro seu futuro? Então, hoje eu tô com o meu canal no YouTube, né? Que eu faço muito em retribuição ao meu público. O que você faz no canal? Então, eu tenho três quadros. Um é o Joga e Joga, que é um desafio no footmesa. Onde eu chamo... Eu tenho muita resenha com os jogadores. Então, eu vou chamando ex-jogadores, pessoas da mídia pra jogar contra mim no footmesa. Chamou o Oscar, ele é ótimo pra isso. Pô, vai ser legal. Chama, chama. Ele adora. E ele é competitivo também pra caramba. Ele adora o futebol de... Vai ser legal isso. Futebol de... De... De mesa, né? Tá. Tem isso, que é o desafio... De botão. Então, mas não é o de botão. É com a bola, mas dá pra gente fazer de uma forma que seja em cesta. Dá pra gente criar alguma coisa. Tem esse quadro. Temos o quadro também que é Tirando da Zona de Conforto, onde eu consegui gravar com Falcão, o melhor jogador de futsal. Gravei com o Adriano Imperador. Gravei com um monte de gente que é legal. E tem um outro quadro que é mais sobre minha vida, onde é mais um... E como é o acesso? É, você entra no YouTube, põe Felipe Prior ali. Colocando Felipe Prior vai deixar ela cair dentro da minha... Só tem eu de Felipe Prior. Vai cair dentro... De tudo? De tudo. É, rede social, Instagram, Felipe Prior, Twitter, Felipe Prior e... E como arquiteto? E como arquiteto é F, P, F de Felipe, P de Paulo, underline, é Arq, de Arquitetura, A, R, K, Engie. Nossa, que difícil, quanta coisa. É, Arq, Arquitetura e Engenharia. Nossa, fala de nome, não entendi, não. F, P, underline, Arq, Engie. Aí lá tem a minha página pessoal, porque eu dividi Felipe Prior, vida normal, da Felipe Prior arquiteto. Tá certo, que é a tua carreira, né? Exatamente. Felipe, peraí, porque esse anel é meio grande. Obrigado. Ruinho. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Dá lá um beijo para os seus pais. Sorte para você na vida, tá? Obrigado. E você viu, não foi tão difícil ter contato com as câmeras, né? Não, pô, eu já estou adaptado já. E agora já é de casa.